Sonhou, foi ela, cadê? Com raios e trovões no céu limpo com sol, isso que significa briga, está havendo briga espiritual, ou a seu respeito ou a respeito da terra, tá? Ou seja, você sonhar trovão raios de dia ou de noite tanto faz, significa guerra espiritual está havendo uma guerra espiritual é o significado desse sonho relâmpagos com o céu, é claro relâmpagos, trovões, guerras espirituais ou na sua vida, ou na vida da família ou na vida do país, ou na vida do mundo tá bom? São relâmpagos e trovões tribulação, luta batalha espiritual